É muito importante aqui você pensar de forma estratégica no papel dos depoimentos aí no seu negócio, tá? Porque você pensando estrategicamente nisso, não apenas, ah, vou lá colher feedback ou depoimento e vou postar no meu site. Não é isso, você tem que pensar nas perguntas corretas, porque esse depoimento ele precisa contar uma história, ele precisa ter uma narrativa envolvente, geralmente ali com uma narrativa simplificada da jornada do herói, que é quem você ajudou. Precisa ter foco em resultado, porque as pessoas vão agir a partir do que elas virem de história ali, quando elas entenderem que tal pessoa conquistou tal resultado. Então é muito importante ter esse foco, ressaltar um aspecto específico para fortalecer a narrativa. Então, quanto mais específico for o depoimento, mais crível ele vai ser, aí você vai ter mais impacto assim. Nem muito curto, nem muito longo, não tem tamanho perfeito, mas é legal estar ali, apenas o que deve ser dito. Não encher a linguiça e passar o que precisa ser passado ali em cada local, em cada momento, com propósito muito claro dele estar.